Ho, ho, ho! Já é Natal no canal Portugal! Hoje começa o Natal em Portugal, vou dizer porquê. Feliz Natal! Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É o dia seguinte do dia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E a árvore de Natal aqui do Porto está linda, está aqui atrás. E a gente vai curtir essa festa maravilhosa com esse povo. Saber o que esse povo quer ganhar de Natal, os sonhos, a magia. O que você quer de Natal, cara? Eu quero felicidade para todo mundo. Umas coisas de unicórnio. E você acha que você fez tudo legal no colégio para merecer isso? Mais ou menos. Uma bicicleta. Que as pessoas fossem mais solidárias umas com as outras, a gente já ficaria feliz. E você, quer ganhar um quê de Natal? A mesma coisa. A gente quer um melhor para o mundo aí. Um milhão de euros. Quero. Mereço. Que paz para toda a gente, saúde. Mais alimentos, já pessoas que passam mal na África, estás a ver? Eu quero que tudo fique melhor para todo mundo, estás a ver? Isso que eu quero. Um iPhone X. Um iPhone X. Você acha que você merece um iPhone X do Papai Noel? Você fez tudo isso esse ano? Exato. Uma camisola do Porto. Uma camisola do Porto? Não é um presente muito lá difícil, mas você acha que você mereceu? Esse ano você fez tudo bacana para ganhar essa camisola do Porto? Nem muito. Nem muito? Não. Mas o Porto fez? Sim. Ah, vamos lá. O que você deseja para esse povo português? Olha, muita saúde e muita felicidade para todo mundo. Que as tristezas fojam daqui, que aqui é preciso alegrias e que a gente siga sempre à frente. Oi. Espero que a minha terra seja feliz como eu estou a ser. Felicidades para todos e continuação de um Feliz Natal. Todas as gravações que a gente faz, mas todas as gravações que a gente faz, a gente acaba aqui, ó. A gente chama carinhosamente do Podrão. Podrão que vem de Constantinopla, ó lá. A gente entra na própria Constantinopla, em Istambul, para comer o kebab clássico daqui do Porto. E esse ano nós, como imigrantes, vamos passar o Natal em Portugal, na cidade do Porto. E a gente, durante esse mês, até o dia 31, a gente vai estar mostrando a série de festas que tem por aí. Fica com a gente, vai ser muito legal. E você que está louca para dizer o que quer de Natal, fala. Vem aqui, ó, aqui, assim, ó. Uma bicicleta. Uma bicicleta? Mas já tem bicicleta para o seu tamanho? Porque você é enorme. Sim. É sério. É sério. Eu acho que não tem uma bicicleta para uma moça tão grande quanto você. Sim. E você, esse ano, você fez tudo direitinho para ganhar a bicicleta? Sim. Então você vai ganhar, sabia? Sim. Como é seu nome? Bia. Bia. Feliz Natal. Muito bacana. O Canal Portugal vai se despedindo de vocês hoje, num dia de ho, 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 maravilhoso. O primeiro dia é o dia que comemora o início do Natal, das festividades aqui em Portugal. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e um Feliz Natal. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.